Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e hoje trago-vos ao canal um vídeo para vos falar um bocado de como tornarem a vossa casa mais inteligente. Vou-vos falar deste kit para iniciantes da K6, é um kit de uma ótica mais direcionada para a segurança por causa dos sensores que vêm, mas tem aqui a vantagem de poder ser o vosso kit inicial, isto porque o kit custa 50€. Além disso, é compatível com o Zibi e também é compatível com a aplicação Tuya. Isso significa que depois vocês até podem comprar equipamentos de outras marcas, desde que sejam também compatíveis com Tuya e que sejam Zibi, e vão poder utilizar este kit como kit inicial e depois vão expandindo o que é que vocês vão fazendo em casa. Este kit é muito direcionado para a segurança porque traz um sensor de movimento, que vos vai dar notificações sempre que existe movimento, traz um sensor de temperatura, traz depois uma câmera, que é uma câmera simples, mas é suficiente para vocês terem em casa e poderem aqui ativar quando existe movimento e poderem saber o que é que está acontecendo dentro da vossa casa. E tem também aqui uns sensores mais direcionados para vocês colocarem numa janela ou numa porta, e sempre que a janela abre e fecha, vocês também ficam com uma notificação. Isto tudo funciona através da ligação à internet e como é que é essa ligação feita? Nós temos então o Gateway Zibi e todos os equipamentos que são Zibi ligam este Gateway, e este Gateway é que liga à internet. Neste pack temos a câmera que liga diretamente à internet e depois liga com a vossa aplicação, e temos o nosso Gateway Zibi que também liga à internet, e depois os outros aparelhos ligam este Zibi e o Zibi é que liga à vossa aplicação. Depois, os outros equipamentos ligam diretamente ao Gateway, e a ligação é muito simples, todos os equipamentos que têm este tipo de ligação têm um botão de reset em que vocês clicam durante uns segundos, depois ficam a luzinha a piscar e vão à aplicação ao Gateway, fazem adicionar o novo dispositivo, e depois vai-vos aparecer e vocês têm que adicionar. Portanto, em termos de utilização, isto é muito simples. Agora, qual é a maior preocupação que eu tinha? É em relação ao Gateway Zibi, e como isto é um Gateway relativamente pequeno, vocês podem ligar a energia através do micro USB e depois do transformador que traz, é claro que isto também, se for preciso, pode-se ligar a um powerbank, mas claro que convém ficar ligado à energia. A minha maior preocupação deste Gateway era, efetivamente, a distância que tinha que estar, se o Gateway tinha que estar mais centralizado na casa, ou se podia estar mais numa ponta, e os equipamentos todos na outra. E, pelo menos, o que eu verifiquei é que eu coloquei o Gateway de um lado da casa e coloquei os outros sensores do outro lado da casa, estamos a falar aqui de um T3, é claro que se for uma casa muito grande, se calhar já não podem fazer isto, mas neste tipo de distância, em que tinha o sensor numa divisão e tinha o Gateway na outra, ele funcionou bem. Portanto, em relação a isso, parece-me que o Gateway, apesar de ser relativamente pequeno, consegue ter um bom alcance, e, sendo assim, não existe muita preocupação em existir perda de sinal entre os sensores e o Gateway. É claro que será aconselhado vocês terem o Gateway numa zona mais centralizada, se tiverem depois os sensores espalhados pela casa toda. Portanto, isto são pequenas considerações que vocês devem ter em conta. É claro que com este kit não existem muitas automações que eu possa fazer, porque posso indicar que, por exemplo, quando a temperatura de uma divisão atinge um certo valor para mandar uma notificação, ou para pôr a câmera a gravar, posso fazer este tipo de coisas, mas é muito mais simples. Claro que para automatizações mais complexas, se calhar tinha que ter outros sensores, tinha que ter outro tipo de equipamentos para poder aproveitar, então, essa automação. Por exemplo, o sensor de abrir e fechar a porta. Quando abro a porta, estar-me a ligar luzes que fossem compatíveis com a tuya, ou então também tomadas que sejam compatíveis com a tuya, para ligar equipamentos quando existe movimento. Existe sempre esta possibilidade. Agora, em relação a estes equipamentos, o que é que vocês devem ter em conta? Dão todos para automatizar com certas ações, mas neste momento é mais para uma questão de segurança de vos indicarem, por exemplo, a porta de casa abriu e fechou uma janela, que existia um movimento também dentro de casa, a temperatura dá para vocês terem sempre uma noção, mas podiam automatizar com o ar-condicionado, depois com outro equipamento, em que quando a temperatura estava abaixo de um certo graus, ativava o ar-condicionado, ou quando estava acima, portanto, estava sempre para fazer isso. Em relação à câmera, também é uma câmera muito simples. Não existe assim nada que eu tenha visto que é muito mau, tendo em conta que o pack todo custa cerca de 50€, já é suficiente para vocês começarem a fazer algumas experiências. Agora, uma consideração que vocês devem ter em conta, todos estes sensores funcionam com pilhas, exceto a câmera que liga diretamente à energia, e o gateway, portanto, os outros todos utilizam pilhas. E o que eu reparei é que a pilha pode não ter carga suficiente para fazer o emparelhamento, porque o emparelhamento precisa de mais energia, mas ser suficiente para o sensor funcionar. Portanto, a primeira vez que vocês estão a tentar emparelhar, se por acaso a luz do próprio sensor não ficar a piscar a dizer que está em modo emparelhamento, troquem a pilha, mesmo que tenha carga, pode não ser suficiente para esse primeiro emparelhamento, é só aqui uma referência, porque as pilhas já vêm colocadas nos equipamentos e podem ir desgastando conforme o tempo que também já estão na caixa. Agora, podem usar uma pilha boa para fazer o emparelhamento, depois põem a pilha antiga e veem na própria aplicação como é que está a carga. Em relação à aplicação, não existe assim nada de muito complicado, é uma aplicação simples de utilizar, vocês fazem a instalação dos equipamentos, colocam emparelhados com a aplicação e a partir da aplicação podem fazer as automações, podem ver como é que estão os equipamentos e podem programar o que for necessário. Para o preço do kit, eu acho que não está muito mal, estamos a falar aqui de 5 equipamentos diferentes, se custa 50€, 10€ por cada equipamento, agora tudo depois depende do que é que vocês precisam para começar a fazer realmente a domótica que querem em casa. Isto seria o que pode ser considerado o pack inicial, o mais importante é sempre o gateway, porque depois outros sensores todos, desde que sejam ZigBee vão ligar ao gateway, e desde que digam que são compatíveis com o Tuya, vocês vão conseguir usar este gateway para ir ligando outras coisas. Portanto, é sempre a parte boa de começarem por um kit destes, por exemplo, também temos kits da Xiaomi, mas nesse caso vocês só têm que comprar equipamentos da Xiaomi para ser tudo compatível. Isto, desde que seja compatível com o Tuya, vocês conseguem comprar outros equipamentos que também sejam compatíveis com o Tuya, e em princípio vão sempre ligar tudo, desde que os outros equipamentos digam que também são compatíveis com a aplicação da Tuya. Nesse caso, vocês conseguem depois fazer tudo na mesma aplicação, e não precisam estar preocupados tanto com a marca, mas sim com o protocolo de ligação, e com a compatibilidade com o Tuya. Em relação ao resto, não tenho assim muito mais a acrescentar, eu agora vou trocar de casa brevemente, e vou ver se comeces também a fazer um sistema em casa, para ter sensores nas janelas, sensores nas portas, e para automatizar certas coisas em casa, de quando abre a porta, poder ligar as luzes de casa automaticamente, ou quando detecta que tem o movimento, também ligar umas luzes, se for numa zona de passagem. Nessas questões básicas é sempre fácil de nós conseguirmos ter algumas ideias, e depois podemos, claro, ir melhorando, ir fazendo outro tipo de tarefas, que facilitam a nossa vida em casa, e a casa também fica cada vez mais inteligente. Isto tudo sem esquecer, que a própria aplicação dá para fazer integração com o Google Assistant, ou então com a Alexa, portanto, depois existem sempre outras coisas que podemos fazer com os assistentes de voz. Mas pronto, pessoal, acho que é isto que vos tinha a dizer, já vos passei um bocado pelas coisas todas, o que é que vocês podem ter em conta, e para o que isto custa, eu acho que não ficam mal servidos, para uma questão de começarem neste mundo, e depois irem passando para coisas com outro tipo de automação, mas começando sempre por este kit mais básico. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que estão a receber novidades, e vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.